Se você quiser continuar engordando sem parar, pode pular esse vídeo agora! Existe um jeito de emagrecer sem fazer jejum e sem parar de comer? Isso é uma descoberta que eu fiz atendendo mais de 2 mil mulheres de todas as idades no meu consultório. Essa dieta é tão poderosa que grandes portais da internet compararam a inversão metabólica com a cirurgia bariátrica. Em muitos casos que eu atendi, mulheres perderam mais de 10 quilos em poucas semanas. E essa perda de peso rápida acontece porque a inversão metabólica ensina o seu organismo a usar a própria gordura de reserva fazendo com fonte de energia. E preservar sua massa muscular, um emagrecimento saudável e entrar naqueles shots que você tanto sonha. Se você quer aprender a emagrecer de forma saudável, reduzindo gordura, preservando massa muscular, assista agora a apresentação gratuita que eu preparei pra você. Assista agora porque senão vai sair do ar.